Caraca, olha o tanto de cartinha, galera O que foi feito? Olha a visão Olha isso Olha o tanto Tem mais de... Sei lá, galera, ela ficou o dia inteiro No final de semana inteiro Fazendo isso aqui, velho O que é isso aí? O que é esse bagulho que tá chegando pra nós aí? Ovo pra caralho aí, ó, caipira Caralho Entra aí, pô Esse cara não é não, tá pra nós aqui, pô Tá, não, tá Olha, esse aqui é o que nós gostamos Esse aqui é o que nós gostamos O que é a diferença do caipira pro branco, na real? O sabor, né, mano? A cima dele é um pouquinho mais vermelhinha E o sabor dele dizem que é um pouquinho mais forte Eu nunca comi, sinceramente Você trabalha com isso aí, pobrezinho? Trampo, trampo com isso aí já há 6 anos Avenida Martim Francisco, Santa André Cola lá Vou deixar o Instagram aí, o WhatsApp da galera Venda atacada Boa, venda atacada Arroba Alvos Martim Santo André tem a promoção de 60 ovos Rola lá Qual que é a promoção de 60 ovos? Top, né? Chama o Osteola, pai, pra eles comer ovo Esse aqui é pra colocar na geladeira também Pois vai, né? Coloca isso aqui Melhor colocar na geladeira porque conserva o ovo O ovo dura até, por exemplo, a validade é 30 dias Fica até 2 meses É, eu já deixei o ovo aí por 2 meses Mas a galera que tá aqui o bagulho vai rapidão, né, pai? Tem que comer cuscuz também com ovo que é milho e é bom pra engordar a flama Olha isso ali, pai E aí, pai Cadê o vídeo? Olha lá, velho Pega aí Ovo? É Vai aguentar, pegar, será? Não, não tudo, velho Porque nós comem também, né? Quantos? Pega aí o bagulho primeiro, para não quebrar Chama o Vitor pra ver o vacuão Pode levar desse vacuão, esse aluno dos meninos São 180 ovos, cara Aqui, ó, na direita É comer ovo no café, ovo no almoço E aí, o pavio não cura, pô O pavio inteiro, velho Tá vendo? Tá vendo? Posso aqui Entrou, entrou Foi aqui, eu acho, hein Foi criado Eu dou aí pra BTV Tô gravando quando eu dou BTV Também no Cobras E o ponto turístico dos caras é tirar foto ali do busão, velho Olha a brisa Busão aí, que eu pegava antigamente pra comprar DVD virgem E agora, estamos aí a oportunidade pra gravar vídeo, velho Olha a brisa, que diferença Agradeço a Deus, velho Muito obrigado, meu Deus Corri atrás, sonhei, fiz, conquistei A produção foi aqui na Rua 25 de Março Tava gravando pro canal da BTV Conteido totalmente diferenciado, velho Hoje tá bem vazio por causa da chuva Não sei se também, porque é final de mês, né A galera já recebeu, não sei qual que é a brisa Mas... Tá bem vazio, velho Estamos aqui na 25 de Março, gravamos na Pagé também Gravamos no Braz Agora estamos indo embora, tô com fome Talvez eu como em algum restaurante arroz e frango Tô tendo dificuldade com o meu tempero de casa Chegamos em casa, dia corrido, dia produtivo Fomos no Braz Estamos fazendo aquela refeiçãozinha Tá na real, faz Manda a realidade pra você A semana foi a semana de adaptação pra mim, né Tô com dor de cabeça Sempre tô... Por quê? Porque isso tudo tem a justificativa Eu tava vendo um alto índice de caloria A comenda de tudo Fazendo isso, fazendo aquilo Agora não, a gente tá regrado Veio de uma vez, sem ir Aos poucos Tendo alguma comida livre durante a semana, não Só tive uma comidinha livre no domingo Pra dar um refeed Mas já estamos no foco Novamente Então, mano Pelo de cabeça Fraqueza Vontade de ficar em casa É foda, mano Já na primeira semana, velho Não tô mimimi Tô apenas mostrando a realidade pra vocês Do que acontece comigo Com vocês eu não sei Tem gente que tem facilidade pra isso A gente gosta de fazer isso Tem gente que se sente bem Fazendo dieta o tempo todo Comendo caloria regrada Mas comigo tá... Tá sendo assim Dois de cabeça Fraqueza O que tá fazendo aí, pai? Me olhando aqui no espelho Tá, porra Já que eu fico grande Pai, tá grande mesmo, hein, velho Porra, velho Deixa eu ver Deixa eu ver aqui primeiro, cara Poxa, eu tava vindo primeiro, irmão Poxa, deixa eu ver aqui, ó Vai no quinto, cara Galera, quinta-feira Dia 31 de janeiro Acabei de fazer meu cardio de jejum Meu treino de jejum também Eu já treinei quadríceps Treinozinho bem pesado, na realidade Meu cardio eu acabei nem fazendo Acordei meio tarde Tô com esse problema Semana que vem eu vou tentar Alinhar essa parada de horário Estou comendo Fazendo minha primeira refeição do dia Recebi uma mensagem Da quebrada aqui É um parceiro nosso Tem uma outilete Que vende tênis Que vende roupa E eu recebi uma mensagem Caralho, esse pedreiro tá fazendo um incômodo aqui em casa Então, galera, eu vou chamar os meninos ali Parece só tocando um forró ali Isso lá para o Cadreza Acho que tá em cima, né? Calma aí Então, libera Não Tá falando com quem? Ninguém Galera, vou contar uma novidade pra vocês aqui, ó Vinícius Tá namorando a menina da onde, né? Ninguém Mano, eu não tô namorando Ela vai ver esse vídeo, né? Não tá namorando? Vitor Vitor Quem que é? Quem que é? Ele não fala que é Mas quem é? É uma menina É É Como que é o nome dela? Eu não sei E o Beto, tá cagando? Tá Bora, Beto Eu vou tomar banho Não, vamos ali Pra você tomar banho Agora? Agora Tá onde? Ali Ali, onde? Sai esse lixo, né? Já zoou o óculos de cor? Não Esse botamos no estojo Cadê o estojo? É a mochila Deixa eu ver a sua mochila Já que dia começou a dar ontem? Dia 4 4? Essa é a mochila pra você ir pra escola, né? É Dá pra os caras não roubarem lá, né? Ninguém me roubou, não Ah não, o estojão Queria eu ter na minha época o estojão desse, ó Lápis de cor Dá pra os caras não roubarem Ninguém me roubou Ninguém Cola, tesoura, papel Ô Beto, o que você tá fazendo no banheiro? Meia hora no banheiro, Beto? Cagatória O que você tá fazendo, Beto? Cagatória Sai daqui, Marcelo O que você tá fazendo, Beto? Meia hora, Beto? Meia hora, Beto? O que você tá fazendo? Tô caro Tão me limpando aqui Não, vai Tão me secando, hein? Então vai É esse aqui Vai logo, Beto? Sai, caralho Vai logo? Poxa Vou colar aqui na Utilete Ventura Mandou mensagem pra nós aí, moleque da quebrada Falou que tá com intenção boa com nós aí Vamos ver o que a gente... O que vocês acham que é? Roupa Roupa? Sapato Sapato, pô Sapato é mais E é isso Chegamos É nóis Rapaziada, colamos aqui na Utilete Ventura Utilete da quebrada Utilete do nosso brother aí Vamos conhecer Mandou mensagem pra nós aí, pra encostar Vira esquerda e some Vira esquerda e some Vira esquerda e some Qualquer piso aí? Só de boa? De boa Satisfação aí Da hora Roupa as aulas, né? Pegar um tênis novo Chegar bonito no Benedita Benedita, você estuda onde? No Benedita Você? Mesquita Você? Benedita Benedita, que série? Oitavo ano? Segundo Sete Sete Quais anos? Quais anos? Quais anos o que? Você tem, viado? Ah, doze Quinze Treze Quase quatorze Quatorze Veto, com quem ele tá namorando? Pode falar Sei lá Mas é uma menina É Tá de aliança, mostra Não, eu não tenho aliança Mostra Tá namorando Mas dá um beijinho Que? Colocou a boca na lingua dela Hã? Diz aí, pai Qualquer ideia Chama o nós aí na escola Ou vamos lá Fala pra galera aí Ah, vou dar um tênis pra rapaziada, né? É isso mesmo? Chegar bonito na escola Volta as aulas Tem que chegar bem na escola, né? Benedita Mesquita Benedita Mas os moleques podem escolher aí Qualquer um Caralho, Beto Caralho Caralho E aí, pai? Vai escolher? Vai, Beto Quem vai escolher primeiro? Eu Que tamanho é que você caça? 39,40 Pesão, hein? Pesão E você? Eu caço uns 43 Sério? E tu caça quanto? 41 Caça mais do que eu Tu vai escolher qual? Um pouco Mais um preto, velho? Já não tem um preto Eu quero tanto peito Que tamanho é que você caça? 39,40? Qual modelo que você gostou? Esse vai pro Max Olha esse aqui, ó Dourado Caralho, Beto Olha esse, velho Olha aí Olha aí O que gosta desse é Thiago Você não gosta não? Vai pro Max Gostei desse Branco ou suja, Vitor? Tem os Adidas MMD também, ó Tem esses assim, ó Acho que eu vou pegar um desse Qual? Parece meu outro Esse daqui Esse daqui? Eu gosto de branco e preto Desculpa, hein Deixa eu dar um Pra você provar Desse Adidas Pera aí Deixa eu pegar aqui Como é esse? Tô lindo Criu Nossa fruta Você vai te dar um Dois Cheguretos? Eu me gostei desse Qual? Esse? Era o preto? Mudou agora? É? Deixa eu dar pra você provar Soltou meia, né? Descei meia? Uhum E esse? De gel vai estragar rápido De gel vai estragar rápido Pra ele passar O pauzão vai escurar, pai Daí, ó Põe esse aqui, ó No caso É, isso mesmo Mandei isso aí pra ele Só pra ter um E aí, pai Ficou legal? É, pai Ficou top? E aí, rapaz Todo mundo com tênis aí? Uhum Curtiu? Muito Curtiu? Agradece aí, pai É Calma Obrigado pelo tênis Tamo junto Obrigado, hein? Vai chegar bonito na escola Vai arrumar mais 10 namorados agora E, pai Fala pra molecada aí Quem quiser comprar Só seguir aí, rapaziada Fortalecer você a quebrada aí, mano Fica 5 minutos de casa aí Utilete Ventura Utilete Ventura Tá o Instagram Facebook É Ventura Estilete Hermelino Matarazzo aí Loja física Hermelino Matarazzo Entre a Acomendador Hermelino E a Estação Espelete Fácil pra chegar Fala o nome aí Seu nome aí pra galera Gustavo Ventura Pode seguir lá no Instagram também Gumbu Ventura É nóis Tamo junto aí, ó Isso aqui não tem não, ó Só encosta aí na reta quebrada Fortalecer a quebrada aí, ó Tem tudo Vem comigo Ventura Outro